Páscoa, tempo de renovar os sonhos e atitudes. Que nesta época renasçam o amor, a fé e a esperança. Que a alegria da Páscoa invada seu coração. A pousada Volvaiter preparou um ambiente temático especial para sua família celebrar a Páscoa. Venha nos conhecer e irá se surpreender. Desejamos a todos, amigos e clientes, uma feliz e abençoada Páscoa. Pousada Volvaiter, Colônia Entre Rios. Fone 3631 1116.